Oi, gente! Hoje o vídeo vai ser sobre como eu emagreci. Eu espero muito que esse vídeo possa te ajudar a continuar no seu objetivo. Se você está querendo desistir, eu espero muito que esse vídeo possa te ajudar a não desistir. Mas antes, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aqui no canal. Como que você chegou até esse vídeo? Foi no Instagram? Foi pelo TikTok? Foi no YouTube que te recomendou? Já deixa aqui nos comentários. Já deixa o seu joinha, deixa aqui nos comentários se você está querendo emagrecer também. E quantos quilos que você quer emagrecer? Espero muito que esse vídeo possa te motivar a chegar no seu objetivo. Então, vamos lá! Bom, gente, antes de tudo, eu quero falar pra vocês como que eu engordei, né? Antes de falar como que eu emagreci. Talvez você possa estar nessa mesma situação que também me fez engordar. Três anos atrás, eu tinha um emprego que me causava muito estresse. Essa foi a época em que eu mais engordei. Além de ter uma rotina pesada, eu não me alimentava bem e bebia demais nessa época. A minha saúde física e a minha saúde mental estavam no seu pior estado. Eu ainda não me enxergava. Eu não via o estrago que eu estava fazendo com o meu corpo. Eu comecei a ver nas fotos que eu não estava legal. Mas mesmo assim, eu não queria acreditar. Até eu tirar a minha primeira foto de antes. Aqui sou eu com 65 quilos. Quando eu vi essas fotos, não pude acreditar. Me perguntava como que eu deixei chegar neste ponto. Desesperada, eu comecei a tomar vários remédios pra emagrecer. E realmente eu consegui emagrecer 7 quilos. Só que assim que eu parei de tomar os remédios, eu engordei tudo que eu tinha emagrecido e mais. Revoltada com a minha situação, eu tomei uma decisão. Me matriculei na academia e me prometi que eu iria recuperar a minha autoestima. Aprendi a me alimentar e me adaptei à dieta low carb junto com o jejum intermitente. Então, eu segui essa dieta low carb por mais ou menos um ano. Esqueci de falar que eu também parei de beber por 4 meses. E eu estava muito feliz, estava muito satisfeita. Eu me sentia muito bem e estava muito saudável seguindo a dieta low carb. Junto com o jejum intermitente. O jejum intermitente que mais me ajudou e é um jejum que eu recomendo pra qualquer pessoa que queira começar a fazer jejum é o jejum de protocolo de 16 horas. Como que você faz esse? Você fica 16 horas sem se alimentar. Como por exemplo, você pode tomar um café da manhã às 9 horas da manhã. Você pode almoçar meio dia. Você pode ter um lanche da tarde também, umas 16 horas, 17 horas. E dali você para de comer. Você não vai ter janta e você vai comer apenas no dia seguinte. Daí seria 16 horas de jejum. E era o que eu fazia e me atendeu muito bem, gente. Assim como eu me identifiquei muito com a dieta low carb, eu me encontrei com os treinos HIITs. E eu ainda fui muito privilegiada por ter um parceiro que estava no mesmo objetivo que eu. Então, um ajudou o outro. Os treinos que eu fazia eram esses treinos HIITs, como eu mostrei aqui pra vocês. Os treinos HIITs são treinos curtos, são treinos de alta intensidade, só que queima muito, gente. Muito. Então, você não precisa ir pra academia e se matar por uma hora, duas horas. Você faz um treino HIIT de 30 minutinhos no máximo. Você já vai estar no caminho certo. Fiz vários protocolos de jejum. Eu fiz todos os protocolos de jejum intermitente. E fiz vários protocolos também de jejum prolongado. O que é o jejum prolongado? De 30 horas, de 48 horas, de 72 horas e por aí vai. Se você não está confortável, eu não estou recomendando isso pra ninguém. Estou apenas mostrando aqui, compartilhando com vocês a minha experiência e de como eu emagreci. Eu posso fazer um vídeo pra vocês também sobre a minha experiência fazendo o jejum prolongado. Deixa aqui nos comentários se você quer saber como que foi minha experiência fazendo o jejum de 48 horas, de 72 horas. Que eu vou contar pra vocês. Então, gente. A dica que eu sempre dou. E eu sempre vou dar essas dicas pra vocês. Você quer emagrecer? Principal, gente, é alimentação. Encontre um tipo de treino que você se identifica. Assim como eu falei pra vocês, eu me identifiquei muito com o treino HIIT. E eu me dou muito bem com ele. Eu fico feliz em fazer treino HIIT. Então, isso pra mim foi fácil. Agora, você tem que encontrar um tipo de treino que você goste. É dança. Você gosta de musculação. Você, assim como eu, gosta de treino HIIT. Uma coisa mais dinâmica, mais rápida. Você gosta de uma coisa mais calma. Como, por exemplo, pilates. Pilates também é um treino. Então, tem vários tipos de treinos hoje em dia, gente, que você pode encontrar. E você pode se encontrar e se identificar com esses treinos. Pra poder deixar essa sua jornada de emagrecimento mais fácil. Seria muito bom também ter um parceiro. Assim como eu tive meu namorado, é muito bom você poder encontrar uma amiga. Sua irmã, sua mãe, sua tia, seu namorado, seu marido. E se juntar com essa pessoa e os dois poder alcançar o mesmo objetivo. E se você não tiver uma pessoa que possa fazer isso junto com você. Seja você a sua própria parceira. Você vai ter que ter o dobro de força de vontade. Mas, gente, pra chegar nesse objetivo, só depende de você. Independente se você tem um parceiro ou não. No final das contas, tudo depende de você. Não foi fácil. Teve muitas vezes que eu ficava muito chateada comigo, sabe? De querer desistir. De olhar na balança e ficar... Nossa, gente, sério. Eu fiz tudo certinho essa semana toda. E nada até agora. Ou então, só isso que eu perdi. Não fique ligada, gente. Bitolada em número de balança. Principalmente se for assim... Tem gente que é bitolada e vai se pesar todo santo dia. Gente, você nunca vai ver resultado dessa forma. Se pese de mês em mês, sabe? Por exemplo, vou me pesar hoje, dia 1º de maio. E eu vou me pesar a próxima vez, dia 1º de junho. Então, gente, você vai conseguir ver a sua evolução de 1 mês e não apenas de 1 dia. Isso não existe. Isso pode e vai te deixar mais desmotivada. E o principal, é o que eu sempre falo lá no meu Instagram pras meninas que querem emagrecer. Gente, tira uma foto do seu antes. Muitas vezes você não vê diferença no número da balança, mas a câmera não mente, gente. A câmera vai te mostrar a diferença. Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns dos meus antes aqui que eu tirei como experiência pra eu sempre estar vendo, sempre poder estar vendo essa evolução. Porque muitas vezes eu não via a diferença no número da balança. Mas quando eu tirava uma foto, eu vi ali, ó, claro que teve diferença sim. Então, gente, se você tá desmotivada, se você começou agora esse processo de emagrecimento, cara, não desista. Porque vale muito, 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 muito a pena mesmo. Não desista, continua nessa. No final, gente, você vai olhar pra trás e vai ficar assim, caraca, que bom que eu não desisti. E eu estou aqui torcendo muito pra você, pra você poder se sentir bem com você mesma. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que eu tenha ajudado você de alguma forma com esse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Você já tentou emagrecer e desistiu? Você já conhece o jejum intermitente? Você já conhece a dieta low carb? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça, gente, de se inscrever no canal. Deixa o seu joinha também. Já compartilha esse vídeo com alguma amiga, algum amigo seu que queira emagrecer, que está nesse processo de emagrecimento e tá pensando em desistir. Já compartilha esse vídeo pra essa pessoa não desistir. Muito obrigada, gente, por assistirem até aqui. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, já vou deixar passando aqui também pra você poder ir lá me seguir no meu Instagram e no meu TikTok. Muito obrigada, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.